James Dean e Marlon Brando foram e são dois ícones atemporais. O primeiro faleceu em um trágico acidente de carro em 1955, e o segundo é considerado um mito do cinema americano que revolucionou a maneira de se atuar em Hollywood. O que poucos sabem é que esses dois ídolos rebeldes foram protagonistas de um dos romances mais tórridos da história. Este é o Sócio Crônica, e nós vamos dilacerar um babado clássico do cinema. Em 2016, os escritores Daven Porter e Danforth Price lançavam a biografia não autorizada James Dean's Tomorrow Never Come, trazendo à tona um dos romances mais problemáticos dos bastidores da Hollywood clássica dos anos 50. James Dean foi quem eternizou a imagem do jovem rebelde, de semblante triste, metido em jeans e camisetas brancas, que amava carros velozes e vivia perigosamente. Apesar da curta filmografia, Jim, em sua época, foi um galã adolescente para muitas pessoas, mas acabou se tornando um dos maiores ícones gays da história, sendo reconhecido como tal pela própria Elizabeth Taylor, que foi uma grande amiga. Em 2001, num discurso no Aglad Media Awards, a atriz de Cleópatra o incluiu na sua lista de gays homenageados, causando bastante alvoroço no cenário. Em vida, é óbvio, Jim nunca afirmou nada, mas dizia que não se prendia a rótulos. Relatos sobre seus casos homoafetivos, então, não faltavam. O mais polêmico deles envolvia um relacionamento de longa data com um pastor de sua cidade, chamado James D. Weird. Segundo autores, a relação teria se iniciado logo no último ano do ensino médio do jovem ator, e durou muitos anos. Jim gostava de recorrer ao reverendo em busca de conselhos, e sua paixão por carros se deu graças à influência dele. Em 2011, descobriu-se que Jim relatou a Elizabeth Taylor ter sofrido abuso sexual dois anos após a morte de sua mãe por um ministro. A questão, então, fica no ar. Enquanto jornalistas da época afirmavam que James Jim praticou atividades gays somente para se promover, amigos íntimos e biógrafos seus, como William Bast, dizem que Jim gostava de experimentar sexo homossexual em várias ocasiões em Nova York, e que eles, inclusive, namoraram por um tempo. É claro que nenhum desses rumores ou casos teve mais impacto que o relacionamento com Marlon Brando, a estrela de O Poderoso Chefão. Ao contrário de Jim, Brando nunca negou seus envolvimentos homossexuais. Como um grande número de homens, já tive experiências gays e não tenho vergonha. Nunca dei muita atenção para o que as pessoas acham de mim. Nos bastidores, a fama de predador do ator era inegável. Não à toa, ele teve mais de seis filhos. Jim era um grande fã de Marlon Brando, e eles tiveram a oportunidade de se conhecer em uma conferência em Nova York, onde ele aproveitou para declarar sua admiração. Marlon Brando retribuiu carinho com um beijo no final do evento. Mais tarde, amigos íntimos dos dois confirmavam sem problemas e definitivamente eram um casal. Mas é possível dizer que a fidelidade sexual não fazia parte dos seus vocabulários. Logo, espalhavam-se os relatos de como Brando gostava de humilhar e brincar com o ator de 20 anos, chegando a deixá-lo por horas esperando na frente do seu apartamento antes de convidá-lo a entrar. O escritor, Stanley Hoggart, revelou que Jim gostava de mostrar suas marcas de queimadura pelo corpo decorrentes de uma relação sadomasoquista com o Brando e se orgulhava delas. Eu tinha a impressão de que Jim tinha uma relação de gato e rato com o Brando, sendo o Brando o gato, óbvio. Ele parecia brincar com o Jim por diversão, o usava sadicamente e esse o seguia como se fosse um cachorro com a língua de fora, declarou Hoggart. O cineasta Kenneth Anger, em seu livro Hollywood Babylon, ainda acrescentaria Até porque galãs e masculinidade não combinam com sadomasoquismo e homossexualidade. É claro que o tratamento abusivo dado por Brando não é nenhum exemplo a ser copiado e a relação tóxica dos dois é um caso à parte, pois ambos eram conhecidos por seus gênios difíceis e histórico de vida traumático. Contudo, em uma época onde a palavra gay era usada de forma pejorativa e preferências sexuais como masoquismo eram vistas como pertencentes somente a grupos de pervertidos ou grupos com problemas sociais e mentais, não é à toa que esses atores tenham preferido se afastar de qualquer rótulo que interferisse em seus trabalhos e sua imagem na mídia. A própria imprensa vendia a ideia de que James Dean e outros atores gays como Rock Hudson e Tab Hunt tinham compromissos profissionais em conflitos com suas vidas amorosas. Inventavam romances com variadas personalidades para disfarçar. O que nos revela, e de lá pra cá, nossa sociedade e nossa cultura têm um pouco evoluído nesse sentido, apesar de mais de 50 anos de diferença. Mesmo no meio LGBT+, e no cenário midiático, famosos por serem ambientes abertos e inovadores, talvez seja preciso debater sobre toxicidade nas relações e gostos sexuais não convencionais. e no quotes